Estão prontos para o imóvel de hoje? Eu sou a Tatiana Cola e estou aqui no Vou Mudar para Portugal para apresentar para vocês um imóvel, um T3, no centro do Monte Estoril. Nós estamos aqui do ladinho do Jardim dos Passarinhos, que é uma localização super privilegiada, na Avenida Saboia. Eu aqui do meu lado estou olhando o mar, só mar, eu só vejo o mar, não vejo mais nada. Vejo uns palacetes lindos que tem aqui no Estoril e uma vista incrível para o mar. Esse T3 tem 212 metros quadrados e está inserido no Grande Hotel. O que é o Grande Hotel? O Grande Hotel foi um hotel no século XIX e que depois foi completamente modernizado. Claro, como muitos de vocês sabem, aqui em Portugal, quando vão se reformar prédios históricos, eles mantêm a fachada. Então eles conseguiram manter a fachada linda do século XIX e o interior é todo moderno. Ele ainda tem um ar de hotel, ele tem concierge, ele tem sauna, banho turco, piscina e tem acabamentos incríveis que eu quero mostrar para vocês. Esse apartamento tem um detalhe que eu achei muito charmoso. Eles mantiveram todos os rodapés em mármore, que é o mesmo mármore dos banheiros. Essa sala é muito ampla e além dos rodapés de mármore que eu falei, se você quiser separar a sua área social dos quartos, fica quietinho lá dentro e você pode ligar a televisão aqui. Tchau! Agora a gente vai tentar chegar na cozinha, porque tem um corredor aqui só de armário que pode ser usado como dispensa para a cozinha ou até uma rouparia para, de repente, casaco para as pessoas que estão entrando. Mas eu nunca vi um corredor de dispensa para a cozinha. Incrível! Aqui, ela é equipada com Gaguenot, que é uma marca francesa, e Siemens, a geladeira. Só para a gente lembrar, Siemens é como a gente fala no português do Brasil. Aqui em Portugal, eles falam a la alemã, eles falam Siemens, mas a gente que está falando português do Brasil fala Siemens. E tem ali a área de lavanderia separada, independente da cozinha, que aqui para Portugal vocês sabem que é um luxo. Aqui a gente tem a casa de banho social, toda em mármore, um mármore lindo, riscado, meio cinza, super chique. Suíte número 1. Vem cá! Tem uma área de closet aqui muito boa, o banheiro com os acabamentos em mármore que eu falei para vocês antes. E aqui a área do quarto. Tem uma iluminação fantástica, como vocês conseguem ver, e uma vista inacreditável. Todos os quartos têm stories elétricos e o apartamento é todo automatizado, que aqui a gente chama de domótica. Acho que no Brasil também, mas aqui a gente fala muito domótica. Então ele é todo automatizado. Suíte número 2. Vem conhecer o banheiro, com esse acabamento lindo que a gente já viu. E aqui a área do quarto. Eu, pelo menos, achei um charme o detalhe que eles fizeram nas janelas, né? Porque deu um ar bem parecido com o estoril mesmo. Para quem conhece o estoril, o estoril é conhecido pelos seus palacetes antigos. O estoril tem um ar aristocrático muito bacana. E esse apartamento, dentro de um grande hotel do século XIX, se encaixa perfeitamente nesse perfil. E agora a suíte número 3. Armários, blackout e, de novo, os rodapés em mármore que essa casa inteira manteve, que eu achei um toque super delicado, e o banheiro. Bom, vamos fazer um resumão do que a gente viu. Um T3, de 212 metros quadrados, no Jardim dos Passarinhos, na Avenida de Saboia, no Estoril. Localização Prime. Vaga de garagem, num prédio que tem concierge, segurança 24 horas, banho turco, sauna e piscina. O apartamento tem três suítes, todas acabadas em mármore. O rodapé da casa está inteiro com o mesmo mármore dos banheiros. Lavanderia. E bastante espaço de dispensa para a cozinha. Esse conceito da placa que separa a sala de estar da área íntima. E uma localização com uma vista incrível. Você faz tudo a pé daqui desse prédio. Então, se você gostou, coloca aí nos comentários. E se você quiser mais informações, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente entra em contato diretamente com você. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.